E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E hoje é Tá gravando? Vamos lá pro vídeo Olá Tá bom, peraí Cala a boca Cala a boca, ó Meu brigue Vou dar 10 like Nos seus vídeos Pau, pau, pau Pau, pau E morreu Pau Para Para de repetir a mesma coisa Ela é menina Ela é menina Eu vou ter namorada Ela é menina Você é muito linda Linda Obrigada Você namoraria Comigo? Sim, eu iria até Marte por você Que? Sim, eu iria até Marte por você, Vitória Quem É essa piranha Parente de Bianca Com certeza Quem é Bianca? Bianca Bianca Não sei nem escrever Bianca É uma admiradora secreta Eu pensei que eu era a sua Admini-radora Secreta Eu até escrevi errado Você é um bobo Você é um bobo Como assim? Como assim? Eu entendi Eu quero relaxar Que delícia Tá bom É agora O desafio final O desafio final Que é Não, pera aí 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 Quer namorar Comigo Ponto de interrogação Três pontos de interrogação Vai Sim, gostosa Mãe Eu tenho namorada Então Esse foi o grid Se você gostou Deixe seu like Se você quiser mais Comenta aqui embaixo Isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau